É uma operação integrada entre as instituições, está presente aqui a Rotam, a Cavalaria, Corpos de Bombeiros, Ciopa Air, Força Tática, Policiais do 26º Batalhão. Uma operação que foi planejada em conjunto com essas forças, no sentido de garantir a segurança da população de Nova Mutum e da região. Essa é a etapa de Nova Mutum e logo em seguida estaremos realizando em outros municípios. A operação irá ocorrer tanto na área urbana quanto na área rural, no sentido de atender as demandas e os anseios da sociedade de uma forma geral com relação à segurança pública. Tenho certeza que bons resultados iremos colher dessa operação e a população cada vez mais se sentindo segura com as ações da Polícia Militar. Agradecemos as outras instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, que sempre nos apoia em nossas ações para garantir a segurança da sociedade. Não poderia deixar de dizer também o Conselho Municipal de Segurança, que estrutura todas as forças aqui também para que nós possamos desempenhar nossas ações. E o Governo do Estado, através do Governador Mauro Mendes, o Secretário de Segurança, o Comandante-Geral da Polícia Militar. Não poderia deixar de falar do que está acontecendo essa semana aqui em Nova Mutum, que é a instalação dos rádios digitais, uma comunicação criptografada, segura, que todas as forças policiais poderão usar no desempenho de suas atividades. Isso nos trará mais qualidade no desempenho de nossas ações e segurança também e eficácia no combate à criminalidade. Então, nós agradecemos o Governo do Estado por estar contemplando a área do 14º Comando Regional e todas as forças poderão estar utilizando dessa ferramenta de trabalho com mais eficácia. O Sopair, ele como força de emprego, de apoio das instituições, conta com aqui uma base descentralizada, sediada em Sorriso, e que tem dentro da sua área de atuação imediata a cidade de Nova Mutum. E hoje, participando dessa operação integrada, a aeronave servirá como um vetor aéreo de apoio às tropas durante o seu serviço ordinário e também servirá na questão do policiamento preventivo e repressivo, se necessário for, mas na área urbana e rural também. A atividade nossa vai estender além do perímetro do município. Nós pretendemos patrulhar as BRs e as EMTs mais próximas aqui, para a gente tentar também atender o pessoal da zona rural, baixando os índices de criminalidade também nessa área. E a aeronave está à disposição da sociedade, de Mutum e de região, e estamos em condições de atendê-los. Hoje estamos aqui com a delegacia municipal, policiais da Sessão Especializada de Defesa da Mulher e policiais da DERF, assim como investigadores da cidade de Arenaps e Lucas do Rio Verde, no intuito de estar colaborando para essa operação integrada. E o intuito é exatamente esse, nós vamos realizar diversas ações de polícia, no intuito de estar prevenindo delitos, estar também dando algum reforço em algumas investigações que estão em curso, que necessitam de algum suporte a mais, e para poder ir trazendo a sensação de segurança para a população, principalmente nessa proximidade do fim de ano. A gente sabe que é importante estar tendo ações de polícia para garantir que o final de ano seja tranquilo, é uma época em que pode haver imprevistos, então é importante estar realizando essa operação hoje e a gente espera que a população se sinta mais segura.